O bagulho fica doido Tá ligado meu parceiro eu vou chegando Eu sou um moleque escroto Você nem me conhece Mas sei meu boss Meu nome é Flávio Castro Vulgamente conhecido como MC Orochi Nas esquinas de São Gonçalo Sempre eu chego e falo Flow é meu artefato Mano bolado de fato Chego no meio da levada Não olha pra mim com essa cara Eu faço a rima e nunca pega nada Se as novinhas se quiser fechar Pode vir se apaixonar Só nós não vai namorar contigo Tá ligado? Só cria aí envolvido Que nunca se apaixona Que sempre dá um lance Que faz as feias virar Fiona E virar princesa de relance Meu mano ela pede outra chance Mas ela não teve Ela não conseguiu Ela pegou pele Mandei pra puta Que pariu O bagulho fica bem bolado Você sabe que eu sou sinistro no improvisado E ela chegou pra mim com bafo de jabá E eu falei pra ela Eu não vou te beijar Não quero ver você com bafo Beijando alguém Não manda este a parte Por favor use esse sorriso Colgate novinho Tá ligado? Que eu transei sem camisinha Bati neurose Fiquei pensando Daqui nove meses Será que vai vir outro filho Essa história Mais de mil vezes Tá ligado? Essas minas de hoje em dia Você Elas não sabe quem diria Tu vai Elas fala Caralho eu tô assim Tá como? Daquele jeito Tu sabe safadinho Bagulho fica doido Meu mano não tá lentinho As mina sabe que eu sou feio Mas sou bonitinho Ao mesmo tempo Ela chega sem deboche Falando Caralho Caralho Quem é que ele? Meu senhor Rocha E ele Do outro lado Passando na viatura Fugindo dessas novinhas Que tem excesso de gordura Mentira Eu me amarro nas gordinhas Que tem um abraço fofo Sou doido pra pegar uma gordinha Falo de novo Sempre quis pegar uma gordinha Deve ser maneira ela dando a reboladinha Tá ligado meu mano? As meninas Imagina eu socar num tamborzão de gelatina Bola do meu parceiro no que tem Freestyle bolado mano não tem pra ninguém MC Orochi é o sinistro do freestyle Curte essa porra e se inscreve no Felipe Gaspar